E fora, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês que tem no livro, que de repente não tem outro livro, mesmo americano, tá? Então a profundidade que tem o assunto e como você vai trabalhando ele, é muito legal. Eu tenho o livro do Galibaldi, eu uso ele para dar aula faz um tempão, do Gary Cheff, todos esses caras que usam o Paradiso, bacana. Só que eu nunca tive como sanar alguma dúvida, tem que, sabe, tive que... Hoje não, você tem um autor aqui no nível desses caras e você pode ter acesso a ele.